Bom, tá certo o melão, mas o Fenerik venceu, sofreu, suou, mas venceu e agora o MVP ficou pra quem? O intocável nas teamfights. O cara que manteve a equipe da Fenerik no jogo, o Reckless foi o destaque dessa partida, a servir dele é muito boa, por isso que não tava aparecendo antes, porque tava sendo banido o tempo inteiro, então ele foi muito bem. E também o Heal de Sangue, os dois controlaram muitíssimo bem as teamfights, tiveram um bom trabalho na rota inferior no começo da partida, que parece uma eternidade agora, depois desse jogo, como foi, mas foi um dos pontos que permitiu a Fenerik ter saúde nessa partida.